E aí, Juanito? Boa tarde, tudo bem? Como vai? Ótimo. Muito bem. Bom, como a gente já contou para os ouvintes e tudo. Hoje, gosto sim e daí, motivos olímpicos, né? Exatamente. Eu traduzi assim, olimpíadas, músicas que tenham a ver com esportes olímpicos, vale também, né? E o que você nos trouxe nesse gosto sim e daí, duplo mortal carpado? Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trouxe o tema da Olimpíada de 1984, que foi composto por um cara chamado John Williams. A gente já falou dele aqui. Ele é, depois do Walt Disney, e ele, poxa, o Walt Disney trabalha de forma multidisciplinar, tem várias indicações em várias áreas. O John Williams trabalha exclusivamente com música. Ele só fica atrás do Walt Disney em número de indicações ao Oscar. Não vai nem falar dos outros prêmios, né? De televisão, de teatro, enfim. É um cara que, quando fez essa, esse tema, né? Para a Olimpíada de 84, ele já tinha feito o ET, Super-Homem, Guerra nas Estrelas, o Cavaleiros da Arca Perdida, enfim. Depois disso, Harry Potter, nossa, nossa, lista de chingas em Jurassic Park, continua, né? Todo ano tem o Oscar e está com uma indicação. Um super arranjador e compositor. John Williams, tem uma que chama fanfarra, porque é tocado com uma fanfarra mesmo. Orquestra, instrumentos de metais, sobretudo trompetes, né? Essa parte não é desde o começo, é depois de um minuto e pouco. Tem uma introdução longa, muito bonita e, poxa, aquele tema da Champions League, quando crescer, né? Quando ficar adulto e tal, vai virar esse tema aí, porque isso aí realmente acabou influenciando muitas coisas nesse campo. É épico, é bonito, parece um despertar e dá aquele friozinho na barriga. John Williams, o tema da Olimpíada de abertura, da Olimpíada de 84. Vamos lá, gosto sim, muito. Minha vida está dando certo, olha que boa atriz. Você chegou ao mundo de Tatiana Vasconcelos, mundo de medalhas, pronunciamentos, emoção e lágrimas. É o Tatiana Averso. Que maravilha, hein? É bonito, né? E é clássico, né, João? Quando a gente pensa em Olimpíada, esse é um tema que vem à cabeça, né? E é interessante porque, se você pensar, tem 37 anos, né? É uma coisa relativamente nova e entrou, não só o tema para o inconsciente, né, da sociedade contemporânea, parece que todo mundo já ouviu em algum lugar, como virou uma referência. Ele usa muito os artifícios aí, depois da percussão, fazendo essa, parece que é uma cavalgada, uma corrida. Isso é muito usado também em jornalismo, né? Numa alusão ao movimento do que eram as máquinas de escrever, e hoje as teclas e tal. E esses intervalos de quinta, esses intervalos bonitos, o som dos trompetes, parece uma coisa vinda dos céus. Ele coloca ainda a celesta junto, esses sininhos, arpa. Nossa Senhora, é uma aula de música num tema só, é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho muito bonito. E é legal porque é uma coisa épica, é muito fácil de ficar fora do tom, um pouquinho piegas, mas não é isso aí. Dá vontade de correr e dar um carpado na cama, né? Com dois cobertores, né? Uma cambalhota na cama, né? Que é o máximo de acrobacia que a gente, que não é atleta, é capaz de fazer. Vamos ouvir, olha lá. Muito legal. Demais, demais. Me sinto o quê? No lugar mais alto do pódio, exibindo uma medalha e tal. Mas vamos lá, vamos para os nossos ouvintes. Veio coisa muito interessante e muito diferente. A Lísia diz que a primeira imagem de Jogos Olímpicos que ela tem é a inesquecível imagem do ursinho Misha derrubando uma lágrima em 1980, no encerramento dos Jogos de Moscou. Meu amigo Misha é você, o urso mais fofinho e bonitinho que eu vi. Meu amigo Misha só quer alegrar a festa e ver você sorrir. Ai, 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 Misha só quer lhe abraçar. Com o amigo Misha, vamos te dar nosso amor. Ah, Misha o ursinho do grupo A Patotinha, João. Que legal, sério? É. A Lísia de São Paulo. Conhecia essa da Patotinha? Não, eu não tinha ouvido, eu ouvia, conhecia o outro tema. A do Patins é dela? Da Patotinha? É, não empurre não, força e estamos de Patins. Estamos de Patins, é. Essa eu sei que você gosta. Opa, maravilhoso. O Joaquim Filho está desejando aqui melhoras ao Fernando Andrade. Obrigada, Joaquim. O que tem o Fernando Andrade? Ele está com sinusite. Inverno, tempo seco, aquela coisa. Difícil. Muito ruim. O Joaquim Filho está dizendo o seguinte, falou em Olimpíada, eu lembro logo disso aqui. Uh, vangeles! Eu, que maravilhoso. Qual a imagem vem na sua cabeça quando você ouviu isso, João? É, gente correndo em câmera lenta na praia. Eu também, eu também, eu também. Não, mas não na praia, na pista. Eu estava até fazendo aqui uma... Eu estava interpretando isso. É, slow motion, o pessoal do atletismo correndo muito devagar e tal. Carragens de fogo, né? É, um tombo em câmera lenta fica alguma coisa interessante, né? Uma vez eu vi um cronista esportivo, eu não me lembro quem era, não é o Armando Nogueira, é um desse NAP, dizendo que o Pelé em campo, ele via tudo em câmera lenta e ele não estava em câmera lenta. Então ele conseguia antecipar tudo, aquele lance dele driblar sempre no pé de apoio do componente. Me remete a isso. É muito legal, você vê, isso é tudo eletrônico, não é? São sintetizadores analógicos e emulando, você vê, esse tema principal é emulando uma trompa, né? Que na orquestra é a voz de Deus, e aí ao invés de ter a percussão, as caixas, você tem esse... Tem esse noise feito no sintetizador, esse tema é maravilhoso, mil, baixo, tom, 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 Jorge Moruda, Craft Runner, que é esse planeta aí. Muito legal, Joaquim Filho de Brasília, mandou. Vamos lá, força, vamos lá. Próxima, nosso ouvinte Camila Torelli, ouvinte profissional essa, hein? Sempre participa, escreve e tal. Ela diz que falou em Olimpíada, ela lembra disso aqui. Teve um monte de gente que confundiu Olimpíada com Copa, já queria Shakira, queria Rick Martin. Eu adoro também, mas o tema é Olímpico, né, pessoal? E sim, tem futebol na Olimpíada, né, João? Tem! Acertou a mão, hein? Hit, hein? Gosto, hein? Demais, pô, demais, demais. É um pouco prejudicada pelo excesso de execução, eu acho, né? Essa música. É, vira aquela música incontornável, né? Vai ter uma edição de futebol, de gol, falando de torcida, da relação afetiva com o futebol. Essa música é das mais utilizadas. Acertou a mão. É um clássico contemporâneo, né? É, total. Próximo, Ronaldo Amorim, também nosso ouvinte de sempre, disse que ele também foi para o clássico, viu, João? Olimpíada, esporte, ele pensa imediatamente em... E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão e gol Sacudindo a piscita aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Batelou, tridou dois zagueiros Deu um toque, tridou um goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe Onde ele mostrou Sua malícia e sua raza Foi um gol de anjo Verdaneiro, um gol de placa Que a galera agradecida se encantava Sabe quem é, né, João? Marcina, pô, lógico Fazendo Que maravilha Foi composta a pedido do Solano Ribeiro Cuidava dos festivais É um homem presente nos festivais brasileiros Quase todos que conhecemos desde os anos 60 E aí conheceu a Maria Alcina Pediu para o Jorge fazer uma música para ela Ela interpretou ao vivo Uma das maiores figuras de moda De imagem que eu vi na minha vida Por exemplo, frequentemente eu vejo fotos dela com a Lady Gaga Na web comparando Porque ela fez coisas incríveis Se eu tivesse que escolher um visual Teria um artista pela área visual e musical também Uma figura incandescente Um astral incrível E uma imagem Procurem depois, queridos ouvintes Maria Alcina Nossa, o visual dela Até hoje, assim Uma figura Tem um léxico de moda incrível Demais 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 Essa mulher é poderosa Talentosíssima Muito bom Muito bom, Ronaldo Próximo Alcemir Caldas Ele lembra com essa música Muito bem da infância dele Afinal, nasci no mesmo ano que você Tatiana Opa Opa Gosto Porque sim, né Marcos Vale Arranjos do Lincoln Olivetti Gravado na Sol Livre, né Empresa Irmã Nos estúdios da sigla Sistema Globo de Áudio Produzido pelo Max Pierre Incrível Super faixa É do mesmo áudio Tem o Tem que Malhar Tem que Suar É Estrelar Marcos Vale Sabe que ele Atlético, né Nesse disco Você tem, né Ele tá com os drinks coloridos Na capa Aquele cabelo Caracolado Meio wet look Aquele cabelo molhadinho E tal E Sabe que assim Marcos Vale Paulo Sérgio Vale Paulo Sérgio É incrível Porque ele tem o Samba de Verão E tem o Evidências Ele tem tudo, né Ele domina o negócio como ninguém E o Marcos e o Sérgio Tem Entre as As 15 músicas Mais tocadas no mundo A décima segunda É Samba de Verão Que é dele Centenas Esse cara conhece o assunto E o Estrelar É feito Tatiana Elvin Em parceria com Leon Ware Que fez I Won't You Do Marvin Gaye Os dois compuseram juntos O Estrelar É demais Pô, Marcos Vale pra presidente Muito bom Excelente Saideira Acaba em duas Gabi Eu vou pra seis Normal aqui Vamos lá pra É Bom Não tô sabendo Gabi Não, não vou pra seis Vou Vou pra seis Aê A comunicação por mínimo Maravilhoso O rádio é uma maravilha Vamos lá Então vamos Gabi Varela Nossa ex Ex-sebenística Disse que Bom Não tem como Não lembrar Dessa Olimpíada Quando a gente Ouvir daqui pra frente Vamos pro xará Vai Esses barulhos que você ouve aí são ginastas se estatelando no chão, viu João? Quer dizer, se estatelando não, caindo perfeitamente no chão Ginastas olímpicos, ginastas e ginastas é que inventaram aquele pouso dos super-heróis, né? Vem lá de cima Acho que sim É, é Aliás, Gabriel me corrija aqui Ginastas não, né? A nossa Rebeca Andrade que se apresentou com essa música Maravilhosa Maravilhosa Os momentos dela muito bacanas, lembrando, né? Lembrando de toda a trajetória Claro, dela e de todas, todos que vieram antes, né? E foram desbravando Ela, incrível, eu chorei Sim Ah, quem não, né, João? Se a Rebeca, se a Rebeca emocionou até você, imagina o resto do país Eu sou um iceberg, né? E assim, e assim foi esse gosto sim, que você achou? Ah, achei alegre Apesar da ausência do nosso curador oficial, Gabi e eu fizemos o que pudemos aqui Ah, são ouvintes incríveis, né? Pô, mostral, né? E continua, né? Vamos lá, na torcida 200 atletas, né? Incrível, pô, eu adoro, viu, Tatiana? Dormir, a gente dorme daqui a pouco Tá bom Obrigada por hoje Um beijo Até amanhã Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí